E aí E aí E aí Olá pessoal, tudo bem-vindo aqui no canal? Eu não gostei de fazer mais um vídeo aqui no canal O vídeo vai ser um get rid of me Talk to me Eu não gravei ideia de me dança, não fiz nada E é isso Vamos a isso Eu ainda não sei exatamente o que vestir Eu idealizei algum E vamos ver se vai ficar bom Eu não decidi ao certo o que vestir, eu vou colocar essa Essa saia azul, camisa branca Não sei se vou colocar qual desse Mas provavelmente eu vou colocar o preto Ou vou ver um outro que chegue um pouquinho No tom das botas que eu quero usar E é isso pessoal Lembrando que esse vídeo é meu colégio com 5 canais Em que vem da vossa por todos os olhos Um beijito e bora pro vídeo Eu já trontei a camisa, já coloquei a fé Não engomei a camisa, não engomei a fé Mas tenho visto que vou as botas Limpar, não, vou sustentar Limpar as botas Eu não sei vocês, mas eu ultimamente tenho pensado muito Sobre o tempo de Deus Muitas vezes nós queremos muita coisa E no nosso tempo Pelo menos é o princípio do ano Eu queria muito algo Muito, 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 muito Que eu não vou substituir Se calhar só no final eu não vou substituir Eu queria muito algo Eu queria muito fazer algo Eu queria muito que esse algo acontecesse E eu estava literalmente a querer correr contra o tempo Eu queria que acontecesse o que eu fizesse antes do aniversário Eu achava que as coisas não estavam a acontecer Nada estava a ser feito, nada estava a ser movimentado E depois que eu parei de querer correr contra o tempo Eu vi que as coisas realmente começaram a andar As coisas começaram a acontecer E agora está aqui Deu certo, já deu certo, já aconteceu Quem me segue no Insta sabe Ou já notou Que todos os anos Quando vai começar as obras Eu sempre faço um post Tipo, eu sempre posto uma cena no story Que é a falar Lembra se vai começar Tipo, sobre bullying Literalmente E é Porque eu já falei por isso Eu sofri bullying na terceira Sofri bullying na terceira Sofri bullying na oitava E o da oitava foi o pior Eu sofri bullying porque não sabia vestida Porque era fé e não sei o que E o pior de tudo não foi Ter sofrido bullying Das outras pessoas do curso Literalmente todo mundo não abusava E o pior não foi ter sofrido bullying Das outras pessoas do curso O pior foi ter sofrido bullying Até das pessoas que diziam, sei, meus amigos Eu na oitava classe Houve uma época que Fui muito bem Foi a época de prova Eu não queria Eu não queria Por hipótese Eu vou fazer prova na minha turma Eu estava sempre a pedir nos cursos Eu me levantei a uma pessoa de EVP No colégio onde eu estudei Eu pedi Naquele dia eu supliquei ao professor Para que eu fizesse prova na outra turma Ele não me deixou Ele me disse Mas se não que eu posso fazer Deixa sentar aqui à frente Eu fui fazer prova Tipo, virada para todos os colegas Eu vou ver aqui à frente Ao lado do quadro Virada para a parede Com a cara na parede Porque eu já não suportava Eu só queria Quando ele terminasse Para que eu pudesse sair Daquele colégio E se há o que eu sempre pego muito Ou que eu falo muito As pessoas Evitem, evitem, evitem ao máximo Comentem sobre a vestimenta das pessoas Aparência física Tudo Porque nem sempre O que está acontecendo Na vida da pessoa Ou aquela mudança Que teve no corpo da pessoa É por um bem Ou lhe agrada Ok, porque Fora só porque eu me abusava Porque eu era feia E não sabia vestir Eu também Era xenha E aí também me abusava Porque as minhas amigas Também falavam comigo Sabiam vestir E não sei o que Me perguntavam Como é que você anda com a fulana Não sabe vestir E é assim bem feia Você não tem que ver Não anda com essa pessoa Não sei o que Não sei o que E as minhas amigas também não faziam Eu não sei jogo Por elas não faziam nada Também o que é que elas falham Mas é aquela Então, você é minha amiga Eu não vou ficar Também Tipo, estou a concordar Com aquilo que estão a dizer Né Pelo menos, tipo Diria Uma pessoa tipo Vamos falar E não sei o que Não sei o que Porque é minha amiga Então Já Vocês me perguntam Como é que você está vestindo Aprendi a vestir Com o senhor Bolinho Sim Foi o senhor Bolinho Que me ensinou a vestir E é isso Porque eu sofri Bolinho na escola Eu sei que muita gente Sofre Bolinho na escola E não tem coragem De falar para os pais Eu no princípio Não tinha coragem De falar na minha mãe Mas depois eu acabei De falar na minha mãe Porque eu já tinha Às vezes que eu acordava Eu faltava muito Naquela época Eu faltava muito Eu desmente acordava Eu falava Eu não quero ir Eu não quero mais Ir à escola Eu não quero mais Estudar Aí eu estava pedindo Para trocar de colégio No final do ano Eu já não aguentava Suportei Tipo, do princípio Até Suportei o primeiro Segundo Eu não estava aguentando Eu estava dizendo A minha mãe Eu quero trocar de colégio Eu quero trocar de dois E a minha mãe não estava entendendo Por que eu estava dizendo Que eu queria trocar de colégio E eu tive que explicar A ela o que estava A se passar no colégio Por que eu queria Trocar de colégio E não sei o que E eu expliquei Graças a Deus Eu tive a minha mãe comigo Eu digo sempre Eu creio que se não Tivesse a mãe que eu tenho Eu não conseguiria Passar por muita coisa Que eu passei Quando mais nova Eu sei que Muita gente Muita gente Que sofre Bolinho No colégio Não tem tipo Uma boa relação com a mãe Eu não consigo contar a mãe Mas Eu vos digo Que eu tenho coragem Para falar com a pessoa Mais sobre o que se passa Porque se vocês Não tiverem coragem Para falar com as suas mães Provavelmente vocês Não vão conseguir Departar isso Da mulher que não é possível Graças a Deus Eu tive a minha mãe Mandado Eu tive os meus tios As minhas tias E a minha mãe Eu não conseguia Passar por tudo O que eu passei Porque hoje Foi horrível Há mães que não conhecem Os seus filhos E mães tentem Conversar ao máximo Com os seus filhos Eu atualmente Tenho uma boa relação Com a minha mãe Eu falo muito bem Com a minha mãe Tipo sobre tudo O que se passa Que me incomoda Eu falo com a minha mãe Normalmente E Hoje Eu Eu falo assim São coisas bem Até que eu sei Enquanto eu Me preparo Hoje Eu me deparei Com uma situação Eu não sei Eu não sei Que tenha mais Ou irmãs mais velhas Mas Eu acho que Alguns papais Estão a ser muito rígidos Com os seus filhos E vão acabar Estão a acabar por criar Filhos Extremamente mentirosos Com muitos traumas Que não confiam Com os pais Não sei Que eu tive uma Comérdida Acho que com 14 14 ou 15 E que eu tive uma Comérdida E eu contei Na minha mãe A minha mãe sabia A minha mãe tipo De boas A minha mãe se sentou Com a minha pessoa Mas eu vejo Que há papais Que batem Filhas Que tipo Ficam Que a filha De namorar Acabam por baterem Não sei Eu não acho O certo Eu acho Que os pais Deviam sentar E conversar Com os filhos Sobre as coisas Incionais O caminho Porque uma hora Ou outra Eles vão começar A namorar Uma hora Ou outra Eles vão começar Porque se aprenderem Em casa Já vai ser a queda Eu pelo menos Enfim Eu fiz o meu papel De pai Eu fiz o meu papel De mãe Agora aprenderem Na rua Já Gato Eu acho Essencial 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 Os pais Terem conversas Abertas Com os filhos Não serem Só pais Serem amigos Eu uma vez Ouvi de um pai Eu não estou aqui Para ser filho De nenhum amigo Estou aqui Simplesmente Para fazer o meu papel De pai E eu pus Minha pensada Que isso é uma coisa Errada É uma coisa errada Porque se nós Não fomos amigos Dos nossos pais Precisamos aprender Muita coisa Eu acho que Muita coisa Não teria Tido o bom Que teve Se eu não fosse Amiga da minha mãe Se eu não tivesse Contado a minha mãe Se eu não tivesse Buscado a ajuda Da minha mãe E eu tivesse Mesmo tido Contar os meus amigos Ou resolvido Por conta própria Porque ela é mais triste Daqui Eu tenho mais experiência Que eu Vai conseguir me direcionar Da melhor forma possível E não Ir de contar Alguma amiga Da minha casa etária Não digo que as amigas Não conseguem te ajudar Em certas situações As amigas conseguem sim Ajudar Mas é melhor Muitas vezes Temos a direção Dos nossos pais Para determinadas coisas Então Eu vou cimentar As minhas Tem uma cena aqui Vermelha Eu vou cimentar As minhas Com os tênis Perdão As minhas botas Vai ser a ficar bom E eu vou tentar Vibrar Tipo E eu Como eu estava A dizer-vos Não tem que crer Olha Eu vou passar Olha Não tem que crer Meu Deus Isso não vai Não vai assim Não vai assim Vai assim Vai assim E eu Como eu estava A dizer-vos Sejam amigas Meninas Sejam amigas De vocês Mães Contem Sejam De vocês Mães E não mais Dê um espaço Eu vou passar As filhas Para poderem Partilhar Essas coisas Com vocês Porque muitas vezes As filhas Também não partilham As coisas Porque as minhas Não dão espaço Essa tipo Eu te pus ao mundo Você só tem que fazer O que eu mando As filhas São como eu quero E eu Eu vou dizer Que vocês são amigas De vocês Mães Está sensata Vim mexer Nas coisas Dê E é isso O olho Nem dá pra você Olha Olha Eu Tipo Não tem O olho Isso aqui Eu não me disse Não está no meu quarto Porque está no meu Você é que mexe muito Mas também não está no meu Mais uma coisa Aqui é o da toia Já que me fez O olho Mostra-me Se não tem mais Vou direi pouco Não é uma coisa Que é o da toia Porque não se passa Por tudo o que vocês Tiverem que passar Não se devem de passar Pelas situações E nem tentem Se fazer fortes A todo momento Para não me permitir Se sentir Tudo o que tiverem Para sentir Lembrei Eu há uns tempos Que quis gravar Um vídeo Sobre Sobre Isso que eu vou falar Aqui agora Eu tenho que meter Coisa no cabelo Sim Já me entendo Que eu quis gravar Um vídeo Sobre Isso que eu vou falar Aqui agora Vamos aqui Mais chá Eu vejo muita gente Da minha faixa etária E não só A não se permitir Sinta-se aí Eu vejo muita gente Da minha faixa etária Que não demonstra Tipo Não demonstra Que gosta Da família Amigos E não sei o que Eu não sei Qual o seu pensamento Consonente a isso Mas eu vou passar aqui O meu ponto de vista E vocês podem deixar Também aí Eu vou passar aqui E já Não digam Se não terem Que a sua frente Está branca Eu quis cantar Vou passar a escola E já Eu vejo muita gente Da minha faixa etária E não só Não permiti Demonstrar O que sente Pelos seus amigos Famílias Mas Focando aqui Só na família E não Os meus amigos Há uns meses atrás Eu tive uma conversa Com alguém Em que Nós falávamos Nos títulos Sobre demonstração Ele fez um post Em que eu falava Eu já me lembro Mas acho que dizia Que Tipo Não consigo demonstrar O que eu disse Pelos meus amigos E pela minha mãe E na legenda Estava escrito Mas eu já sou assim Não posso mudar E eu respondi E aí já começamos a ter Uma conversa Eu penso muito Eu não sei se for Se é por ter pedido Pessoas importantes Mas eu penso muito Que mostrar é importante Não importa Com palavras de afirmação Atos de serviço Qualquer coisa Mostra tipo Que eu gosto Da pessoa Que eu falava Eu posso me gostar Muito 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 Tipo Tipo Ela não gosta muito De abraços E eu gosto muito De abraços E não sei o que Então Não pode dizer Ela acaba por acertar Tipo Os meus abraços Sem coisa de cara fria Que eu também Que é melhor para nos mostrar O amor Por ela E eu vi Eu tipo Nessa pessoa Em específico Que eu falei Eu que eu tive conversa Eu vi Que ele não Tipo A mãe abraçava E ele estava tipo Sobre as coisas Não se permitirem Mudar Ou não Permitirem E eu realmente Não se permitirem Não se sentes Não precisas Fungir Mas se sentes Tentas demonstrar Ao máximo Porque o tempo Voa As pessoas Não estão aqui Para sempre Ninguém é eterno Então Demonstrar Enquanto há Tempo É importante Porque A qualquer momento Estás aqui E ela está Tanto Tanto Nunca se sabe Se você quer falar Eu não vou acordar Você vai falar Você vai falar Eu não vou acordar Então Eu acho que é necessário Demonstrar Porque quando a pessoa Vai embora Você já vai falar Tudo que tu dizes Vai ser tipo Não luta Vai ter mil e uma palavras Para ouvir E a pessoa Já não vai estar aqui Para ouvir Você não vai ter Aquela consciência Ela foi Mas pelo menos Eu falei O quanto amava Demonstrei O quanto amava Eu falo muito Com meus amigos Sobre a demonstração E uma só Não específica Eu digo Eu não vou precisar Que algum dia Me venhas dizer Que eu tinha razão Porque Você preocupa Porque vai colocar A mão na consciência Que vai pensar A disso tinha razão Consonente a isso E eu não vou precisar Quão importantes são as coisas Que eu outrora Tivera dito Então Amiguinhos Demonstrem Demonstrem quanto a vida Demonstrem Enquanto há tempo Eu entendo o facto De vocês já serem assim Entretanto Há o facto de que Há a necessidade De algumas vezes baixar Nos aguarda Compreender-se Compreender o outro lado E dar braço a torcer Porque a vida é urgente Amigos A vida é urgente E o amanhã Não chega para todo mundo Então Aproveitem cada momento Com quem vocês amam Deixem Certas coisas de lado Deixem as brigas de lado Deixem tudo de lado Aproveitem Falem Com as pessoas Abraçem As suas abraços curam Palavras da emoção São remédio para a alma Então Muita gente gostaria De ter Tipo A família aí Que é para Poder demonstrar Muita gente vive num E se a minha mãe tivesse E se o meu pai tivesse Enquanto que Muita gente Ou nós temos os pais Conosco E nem sequer conseguimos Dizer um Eu te amo pai Ou eu te amo mãe Dar um abraço No meu pai Dar um abraço No meu pai Vocês deviam colocar a mão Na consciência E pensar Mas pensar mesmo E refletir Devidamente No vosso comportamento E E é Só me mostrem É isso amiguinhos Enquanto A vida tem que haver Demonstração Porque demonstração Sem vida É nula Permitam-se amar Permitam-se ser amados E não se esqueçam Que palavras da afirmação São remédio para a alma Tal como Os abraços Que curam Parem de agir na defensiva E pensar que só vocês Têm coração Só vocês podem ser amaguetes Só vocês É que Porque todos nós estamos Sujeitos a isso Em todo e qualquer tipo De relação Mas Não permitam que isso Vos Faça privar Em se de amar Vos faça privar Em se de mostrar O que realmente Sentem pelas pessoas Porque cada minuto é importante Cada minuto vale muito E estamos aqui a sorrir Hoje amanhã Podemos já não estar juntos Olha aqui a um minuto Em um minuto pode acontecer Muita coisa Eu posso estar aqui A rir contigo agora E no minuto a seguir Já está no chão Então aproveitem Cada minuto com a vossa família O amanhã não chega para todos Não se esqueçam disso Abraçem Amem Deem muitos beijos Porque É realmente importante São coisas que fazem bem As pessoas E muitas vezes Nós mesmo não sabendo Acabamos por melhorar o dia De alguém só com uma palavra Ou com um abraço Por isso que eu digo sempre Palavras de afirmação Pura Tal como os abraços São momentos para a alma Entretanto Se eu soubesse Se eu tivesse feito Se eu dissesse É uma das piores coisas do mundo Eu vos digo Na primeira pessoa Porque Eu vivo com isso Eu vivo com isso E eu vos digo É horrível amiguinhos É horrível Realmente horrível Então Não se prevenho de mostrar Que vocês entendem Todas as pessoas E é isso É não muito profundo Não escolhi a minha pasta Então Eu não tenho uma bolsa preta Eu já tenho uma bolsa preta Então O senhor já está vi Eu vou colocar esse perfume Eu tenho uma vez Esse perfume Que eu roubei Com os meus amigos Roubei o Márcio Eu vou trançar No sábado No sábado Então não julguem as minhas tranças Assim Tá bom? Oi, oi, amiguinhos Acabei de chegar de casa Eu já tirei umas fotos Eu vou deixar aqui Algumas fotos E eu vejo que vocês vão encontrar Na minha lista Porque ao horário que eu tiver Postado esse vídeo Ou ao dia que eu tiver postado o vídeo As fotos já terão saído No meu insta Então vamos lá para o meu insta E vejam Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com E até o próximo vídeo Um beijo E até o próximo vídeo com o próximo vídeo E aí Obrigado.